Olá, eu agora vim te contar que vai ter um show ainda em 2021, show internacional, ainda em 2021, pois é, enquanto isso se inscreve no canal, liga a notificação porque chegou um vídeo para eu falar de show internacional, que normalmente eu foco aqui, mas em 2021, Bom, é o seguinte, não estou me referindo a shows adiados ou cancelados, claro, mas shows adiados ou remarcados, um desses shows aí, vários, que eram no início da pandemia, lá em 2020, e ficaram para 2021, a maioria indo para 2022, estou falando de um show novo, um show que entrou no calendário e eu vou te falar agora. Então, preste atenção, quem vem ao Brasil é o Jeff Scott Suto, sim, ex-vocalista da banda do Ing Malmsteen, ele vem ao Brasil em julho, mês que vem. Então, serão o seguinte, serão dois shows em São Paulo, dois shows diferentes, ele se apresenta no dia 16 de julho, no Manifesto, e depois no dia 18, também no Manifesto, ele faz um show com o repertório do Queen, Então, o Jeff Scott Suto canta Queen, no dia 18 de julho, no dia 16 de julho, o repertório dele, deve entrar alguma coisa da época do Malmsteen, mas serão dois shows diferentes, 16 e 18 de julho. O esquema é o permitido, casa com a capacidade limitadíssima, público sentado em mesas, máscara, álcool em gel, enfim, todo aquele esquema que é o que se pode fazer agora, mesas distantes umas das outras e tal. Por conta disso, os ingressos limitados vão custar de 100 a 400 reais, venda no site bilheto, ok? Então, Jeff Scott Suto, 16 e 18 de julho, em São Paulo, no Manifesto, dois shows diferentes. Olha, é torcer para que nada aconteça, que a pandemia não piore e tal, enfim, então o pessoal está vacinando, Bom, está marcado, então, novidade na programação, já para o mês que vem, Jeff Scott Suto, em São Paulo, com esses dois shows que eu te falei. E se eu não falo aqui, eu falo lá no Twitter, arroba JN Flash, e estou também no Instagram, igualmente JN Flash. E sempre te pedindo uma força lá no apoia.se, apoia.se barra JN Flash. Me ajuda muito aí, qualquer colaboração sua me ajuda muito aí na produção de conteúdo. É, mas se você gosta do meu trabalho, gosta do que eu faço, dá uma força lá. Ok? E obrigado se você já está lá, né? Obrigado se eu estou falando aqui, mas você já está lá, então, muito obrigado. Se não está, está chegando agora, igualmente, muito obrigado. Ok? Então, fica um grande abraço do Flash.